Ele não tem mais coragem. Ele fala, bom, agora eu vou ser um investidor de longo prazo porque eu vou esperar o meu preço médio voltar. É, eu estou no longo prazo em Méliuz. É, eu também estou. Méliuz, Banco Inter e Magalú, eu estou no longo prazo. Por carregar 50 anos aí. Virou longo prazo por falta de opção. Virou longo prazo. Pois é, mas se fosse por convicção, por exemplo, como aconteceu... Não, estou falando assim, é uma crítica construtiva. Sim, sim. Usando aquele exemplo de 2013, quando a Dilma assinou o MP579, que foi considerada, literalmente, o 11 de setembro do setor elétrico. A Eletrobras perdeu em 3, 4 meses um valor de mercado de 8, que ela demorou 8 anos para construir. Meu Deus. Foi para R$3,00. Então, você imagina quem construiu um patrimônio nesses 8 anos, de repente você vê a Eletrobras a R$3,00. Você teria coragem de comprar? Ele comprou. Só que hoje o papel está R$42,00, R$43,00. Ah, não. O meu papel caiu, a minha análise caiu, eu não comprei mais. O negócio é pegar uma cadeira no escritório do lado do Barça, cara. O que ele estiver comprando, você já ficou ali. Ou então telefonar. Ou então telefonar. Manda um WhatsApp. Pode passar o dinâmico, é melhor. Se você fizer o MBA, provavelmente você não vai precisar do lado 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 do lado. Sejam os primeiros, veja bem, o que o mercado ensina, o que o mercado me ensinou nesses últimos dez meses. Ele me ensinou que a referência de mercado mudou. Você sabe qual era a referência do mercado? O que fazia com que o papel subisse? Era a referência de mercado. Por exemplo, uma empresa, ela registrava um lucro extraordinário. Era uma referência para o preço subir. Uma empresa divulgava um dividendo fantástico. Era uma referência para subir. Uma empresa acenava com a possibilidade do seu faturamento ser muito superior ao que era em virtude de um aumento de produção. Era uma referência. Essas referências deixaram de ser referências. Você sabe qual é a nova referência do mercado? A locação. Locação é a nova referência de mercado. Por quê? Se você tem um papel que você percebe que a locação dele aumenta, 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 ele não vai subir. Lamentavelmente, se você pegar a relação, é um desafio que eu faço para você. Mas se você for pegar o que hoje tem de locação, você vai ficar surpreso. Qual é a lógica disso? Porque, por um lado, se tem muita locação, eu penso que em algum momento eles precisam zerar o papel e precisam colocar uma pressão compradora. Por outro lado, se tem muita locação, tem muita gente que analisou um papel e acredita que, de fato, ele está caro. Então, isso é que pode pressionar para baixo. Qual é a lógica? Mesmo não estando caro, você acha que tem uma influência ali? É. Eu acho que o pessoal, as instituições, que é uma gama de instituições. Eu posso até falar EXP, UBS, Genial, eles operam vendidos. Então, se eles vislumbram a possibilidade de um papel ser alvo de uma estrutura de venda, eles colocam as ações e vão para frente. Então, você veja bem, a IRB chegou a ter 450 milhões de ações locadas. O mercado, por muito ativo que ele esteja, ele não tem estrutura para comprar 450 milhões de ações de um papel. A Cielo já chegou a ter 180 milhões de ações locadas. Então, qual é o meu sentimento? Quando o cidadão, quando eu vejo que o papel começa a aumentar a alocação, é porque alguém está vendendo. Eles estão vendendo. Então, o que acontece quando a alocação sobe? O papel cai. Por quê? Porque está sendo direcionado para o mercado. O papel cai. O que eles fazem? Se ele vendeu aqui, ele vai comprar aqui. Então, na hora que ele começa a comprar, a alocação diminui, porque ele está recomprando. Então, o papel pode até não subir. Está entendendo? Pode até ficar parado. Agora, é um movimento calculado, porque essa espiral de baixa está acontecendo, não é em um papel só, em inúmeros papéis. Então, se você pegar a relação dos papéis que são alvos de locação, é fantástico. Se você fizer uma somatória de todos aqueles valores que foram direcionados para o mercado, você vai chegar a uma conclusão triste. Muito triste. E boa ao mesmo tempo, porque ela te gera uma oportunidade. E ela está funcionando. Você veja bem. Eu vou dar um exemplo prático. Aqui nessa mesa aqui, quando foi lançado um papel chamado... Aquele do Iterapeiro, como é que é o nome? Ah, Espaço Laser. Espaço Laser. 11 reais. O cidadão esteve aqui perante a nós e falou assim, Márcio, teria o máximo prazer que o senhor fosse o nosso acionista. Eu falei, olha, eu lamento profundamente, mas nós não temos o hábito de investir em patrimônio intelectual. A gente gosta de investir em patrimônio físico, e isso aí é um patrimônio intelectual. O dia da manhã, se você falar, não quero mais, acabou a empresa. E outras também. Teve uma outra, que é um exemplo típico, chama Ocean Pact. Ela foi lançada a 11 reais. Só que quando foi feito o lançamento, a exemplo dessa aqui, não foi aberto o capital, pura e simplesmente. O cidadão vendeu a empresa no mercado. Por quê? Porque a emissão secundária foi muito superior à emissão primária. O que acontece? Quando existe a emissão primária, o dinheiro entra no caixa da empresa. Quando é emissão secundária, entra no bolso do controlador. Está certo? Entrou no bolso do controlador. A empresa tem um dos mais insignificantes índices de pagar dividendos. Nunca pagou. É como a PetroRio, nunca pagou dividendos. Então, veja bem, é muito importante você, no mercado, ter conhecimento, olhar, verificar tudo o que é possível ser verificado para te oferecer subsídio de um bom diagnóstico. Então, essa empresa, o Cianpact, ela soltou as ações a 11 reais, chegou a 1,80. Agora, e ela não dá lucro. Agora, ela começou a subir, está a 5 reais. Não dá lucro e não paga dividendos porque o estatuto dela prevê pagar dividendos de 0,1%. É fantástico, não é? Está certo? Do jeitinho que você gosta, não é, Bárbara? Pois é, 0,1%. Significa dizer que ela não vai pagar nunca a dividendos. Sim. E essa aí ainda não é a menor. A PetroRio, você sabe qual é o percentual dele? É 0,001. Nossa, essa é boa também. Tá, quer dizer, como um papel como esse vai integrar uma carteira de dividendos? Nunca. Então, você ter conhecimento no mercado é muito importante. Você ter o quê? Você conhecer todos os subsídios que a empresa pode te oferecer. Está certo? Muito bem. Essa empresa hoje custa 5 reais. Ela não paga dividendos e não dá lucro. Pelo menos até agora não deu lucro. Aí você pega um outro parâmetro. A Cielo, por exemplo, foi uma empresa que já chegou a ter um resultado anual acima de 2 bilhões. E pagava um ótimo dividendo. De dois anos para cá, a Cielo vem intensificando as suas atividades, porque ela foi muito penalizada, principalmente aqui em São Paulo, quando o governo acabou fechando quase que todas as pequenas empresas, não é isso? E não permitia aglomeração, até no supermercado, era possível, era proibido ir. O que aconteceu? A Cielo veio ganhando espaço progressivamente. 2019, 2020, 2021, 2022, ela já deu 1 bilhão e 400 milhões de lucro. Existe uma previsão do Santander, que eu suponho sejam pessoas que tenham gabarito, de que ela provavelmente chegará a um resultado de 2 bilhões. E veja bem, ela paga dividendo trimestral. Está certo? Custa 4,40, 4,50. Por quê? Porque tem quase 100 milhões de ações alugadas. Entendeu? A Alcien Pacto não tem ações alugadas, praticamente. Sim. Então, a alocação, lamentavelmente, ela hoje é a referência de mercado. Então, a gente acompanha via essa. Esse é um exemplo prático, típico, de que o resultado não é mais a referência principal. Falando em algumas histórias tristes... Isso ninguém falou no mercado. E você vai ver que vai se acentuar. Essa lógica, você diz, de ações alugadas, que fazem uma ação, talvez, cair de preço, ter uma oportunidade, né? Qual que você acha que foi a razão que detonou o preço do Bradesco? Bradesco? Ações alugadas? Alocação. Quase 300 milhões de ações alugadas. Caraca. Bom, gente, nós vamos utilizar aqui o simulador histórico do AGF+, tá? Que é uma ferramenta muito interessante, tá? Que a gente consegue ver como é que uma ação performou no passado. Então, a gente vai usar o ativo Cielo 3, que é justamente o que o Bárcio comentou no vídeo. Esse investidor teria investido em 50 mil reais, sem fazer nenhum novo grande aporte mensal, tá? Então, apenas uma única tacada lá de 50 mil em janeiro de 2018, tá? Até agora, julho de 2023, totalizando, então, cinco anos de investimento, o que a gente já pode considerar um investimento de longo prazo, né? Então, vamos aos resultados. Então, olha só, gente, não foi um bom investimento, né, nos últimos cinco anos, tá? Patrimônio acumulado, olha só como ele ficou ruim, foi para 12.519 reais. O custo de aquisição aqui está somado àqueles 50 mil iniciais, mais o reinvestimento dos dividendos, que deu 5.300. O que a gente efetivamente tirou do bolso foram mesmo esses 50 mil. Acumulamos aí 2.776. Então, olha só, né? Então, olha só, aqui a gente vai ver o gráfico dos 50 mil iniciais, ele chegou a 55 mil, só que aí acabou se corroendo, a gente sabe, né, até por quê? Porque o mercado de máquinas de cartão de crédito, com a Cielo faz parte, ela está aí com uma grande competitividade, a gente sabe, né? A quantidade de maquininhas que tem hoje, Stone, PagSeguro, então, ficou muito mais competitivo, a Cielo perdeu aí o seu monopólio. Então, olha só, 2018 pagou alguma coisa em dividendos, 2019 também, aí depois 2020 até 2023 não pagou mais grandes dividendos. Então, no passado, né, se mostrou um investimento não bom, não se mostrou um bom investimento, porém o Barça acredita sim ainda na ação para o longo prazo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri